Há exatos 90 anos, nascia no dia 3 de janeiro de 1921, na vez da Silva Rocha, com 18 filhos de Jaime Leopoldino e Alice da Silva Rocha, casal que chegou em São Julião em 1917, vindo de São Raimundo Nonaco. Em 1942, vezinho casa-se com Josefa Cláudia da Rocha, com quem teve 5 filhos, Francisco, Emílio, Alice, Jaime e Nonato. Estava com 10 anos de casada, a mulher morreu, que é a mãe do Emílio e da Alice. Aí chamei até a Cláudia, para ir, fica lá em casa para olhar para os meninos, e ela disse, meu filho, eu não posso largar a minha casa não. Ou você casa numa moça e se casa para olhar para os seus filhos. Ela fez dizer assim. O cara sabe quanto é curto, as coisas, hein? A pessoa ficava com 5 filhos, assim, tudo menino ainda. Quando eu vinha lá da casa minha, para a casa do papai, assim, eles saíam tudo atrás de Deus. Em 8 de dezembro de 1952, casa-se com Elvira Anísia de Souza Rocha, com quem teve 9 filhos. Joaquim Naveiz, Corbiniano, Raul, Gilberto, Lourenço, Erasmo, Conceição, Anísia e José. Foi na igreja de São Leão. Meus amigos foram assistir tudo. Eu fiz uma festinha lá em casa, uma festa. Casamento de primeira, não era como agora, não. Foi, nós se vimos, se gostamos e até que casamos. Tem mais casamento, mas o meu foi feito primeiro que os outros. O pai da mulher era uma pessoa amiga demais. Como a memória é invejável, Veizinho conta com detalhes, fatos de 85 anos atrás. Um deles foi a passagem da Coluna Prestes por São Julião, um movimento que fazia oposição à República Velha e às classes dominantes na época. Em janeiro de 1926, eu tinha 5 anos, tinha completado no dia 3 de janeiro, 5 anos. Eu me lembro direitinho, porque aquele lenço encarnado no pescoço, sabe? A farda verde com o soldado do exército, pois era. Aquele facãozinho de um lado assim, aquele negócio. Aí chegou lá na casa do papai e disse, o comandante mandou dizer que o senhor mandasse as armas. O papai era o subdelegado nesse tempo. Aí o papai disse, não, eu não tenho arma não, só tem um revólver, um irmão meu ainda viajando. Anda com o revólver. E mamãe escutando a história lá na sala. Nada, o rifle estava pendurado lá no torno e o revólver. Mamãe botou o rifle debaixo da cama assim, pegou o revólver. Botou dentro do barro de roubo, arrebou um carro de roubo, botou dentro. Aí o papai conversando ali, disse assim, com licença. Quando ele entrou, eles entraram atrás. Aí chegou lá dentro, era para botar os baús lá para o meio do quintal, do muro, para revirar. Aí mamãe disse, meus baús, vocês não botam para fora não. Para que esse baú lá do lado de fora? Mamãe era homem que tinha, era uma mulher que tinha nele, rapaz, ali, eu sei. Aí também eles não insistiram, não. Veizinho lembra que a vida não era fácil. Foi preciso muito trabalho de sol a sol na roça para garantir o sustento da família. A seca de 1953 ficou na memória. Aí foi ruim demais, porque aí eu trouxe o gado de cansação, arrancar uma cambeira para dar o gado. Ia dar água lá no açude. Agora de dar água no açude, é preciso arrancar a cacimba. No açude não tinha água, não. Era uma pena da granada. Este foi o lugar que Veizinho escolheu para viver desde março de 1966. As milhãs eram um local de poucas casas. No começo, ele comprou 20 tarefas e terras. Depois, a área de trabalho foi ampliada. Eu já tinha umas roças aqui, carregava mandioca daqui cinco anos, por causa de sanção. Aí fiz a casa aqui, só viamento, aí fiquei desmanchando aqui, de 1966 para cá. Não tinha estrada, não tinha carro, não tinha nada. A gente tinha que andar, transportar tudo e animar. As oportunidades de trabalho e estudo eram escassas. Por isso, ele viu aos poucos os filhos saírem de casa para buscar um futuro melhor. O primeiro que saiu foi o mais, o Francisco. Saiu daqui, foi para o Maranhão. Não, saiu dele para o Maranhão. Tinha sido para os filhos, era a mesma coisa. Fui desvaziada na casa e aí se foram tudo. Foram mais velhos, outros foram acompanhando. E outros casaram e ficaram por aqui. Eu nunca fui contra meus filhos saírem daqui para ir para um lugar desenvolvido, sabe? São Paulo, Brasília, não. Eu não queria não, que ele fosse, mas não era contra ele, não. Recomendava a Deus, quando ele saia, assim, mas... E é, enfim. Ou se querendo procurar um meio mais adiantado, eu não sou contra ele, não. No dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse Filho, vem cá. Passou a mão em meus cabelos, olhou em meus olhos, começou a falar Por onde você for eu sigo com meu pensamento, sempre onde estiver Em minhas orações eu vou pedir a Deus que ilumine os passos seus Na fazenda Milhães, uma das melhores lembranças são as do período das farinhadas, as inesquecíveis desmanchas que tantas pessoas atraíam para o local. Daquela época, restaram fotografias e alguns equipamentos desativados que eram utilizados pelos trabalhadores, entre eles a velha prensa e o forno. A de mancha, quando eu falava, o povo, rapaz, já estava tudo doido para vir para a de mancha. Ele gostava de vir para a minha de mancha, todos os anos mesmo, o povo vinha de novo, pois era. Dali da Fuljona, as mulheres, os arrancadores, o forneiro, o prensseiro. Aí eu ficava só com aquela ali, ia ajudar, ia carregar a mandioca da roça e aí. Ajudava a arrancar também azeite. Eu matava uma vaca gorda, um boi que tivesse, e matava porco, cervado grande, e carneiro e tudo. Em demais a gente fazia. Muito ligado à área rural, Veizinho não tem dúvidas, que o trabalho na roça sempre deu bons resultados. Só não dá, você plantar, só uma coisinha assim, fica só em despesa. Plantar muito, fazer 600 sacos de farinha, 200 de goma e dá. Tirar 300 sacos de feijão, pois é isso. Agora plantando um pouquinho. Apaixonado pela política, recorda de momentos da vida pública brasileira, que ficaram marcados para sempre. O governo mais querido que teve no Brasil foi o Juscelino, o governo federal, foi. O mais querido que teve. Agora o Getúlio teve 15 anos como ditador. Era homem de peso e medida, o Getúlio Vargas, sabe? Porque ele dava valor ao cidadão. Bandido, no governo dele, não tinha vez não. Ele caçava os políticos como o Juscelino, ele foi caçado. Ele estava sendo senador para o Estado de Goiás, caçou o mandato e os direitos políticos por 10 anos, naquele tempo, do Juscelino. Foi o que o Juscelino fez, ele só fez o bem. Mudou a capital federal para o centro do país, você sabe? E deu vida a milhões de brasileiros, emprego, não sabe? Um dos momentos que, na vez, não esquece, foi a criação do município de São Julião, no dia 18 de dezembro de 1960. Eu estava empanado de gravar, parecia um deputado, né? Pois é. Aí tinha um pessoal amigo de fronteira, sabe? Porque de fronteira eram as pessoas que eram amigos da gente, não sabe? Estava assistindo aí. Aí eu fui e disse assim, eu sou meio experiente das coisas, não sou muito ator, não. Eu digo, eu não estou muito animado com essa criação do município aqui de São Julião, não. Ele sempre alimentou a possibilidade de estudar, mas a expectativa de ir para a sala de aula foi frustrada. Ele, em uma ocasião, tinha aquele clove, Lopes, que estava com um colégio ali em fronteira, sabe? Ele morava em Camposal, aí, tinha um colégio aí em fronteira. Um dia ele falou assim, eu vou botar o rei no colégio do clove, que ele tem vontade de aprender. Eu cheguei e fiquei saldo, mas também só sei falar. Nos últimos 30 anos, Veizinho recorda de dois momentos de tristeza que foram marcantes em sua vida. A morte dos irmãos Nicó e Padre Rocha. O irmão Nicó era um dos maiores amigos que ele tinha. É porque nós fomos um amigo e sempre eu ajudei ele em política, não sabe? Ele confiava, ele confiava, não é? Uma coisa extraordinária mesmo. Qualquer coisa, às vezes, ele vinha aqui descreditado, aqui em casa. Ele gostava das minhas opiniões, não é? Gostava. Que naquele tempo, já agora naquela ditadura militar, quando terminou ali a votação, às 5 horas da tarde, eu fui que entrevessei na frente dele e disse assim, a eleição é sua, mas se você não botar uns guardas para guarnecer as urnas, que ia ser apurado em Pio 9, fronteira não tinha um juiz para apurar a eleição. Aí vai apurar primeiro Pio 9, fronteira, Lagoinha, que vai apurar aqui em São Julião. Estou sabendo que eles vão abrir as urnas e roubar a sua eleição. Estou sabendo, viu? Você pode caçar uns guardas. Ele caçou e mandou. Guarnecer as urnas lá. Três dias. É por isso que nós queremos entender intensamente 24 horas por dia. A morte de Padre Rocha abalou toda a família. Veizinho diz que o irmão mais novo era uma referência, um exemplo para todos. Ele relembra com tristeza a noite do dia 27 de junho de 2008. É porque o Padre Rocha deu um infarto, lá um... Aí a gente chamava o pai para nós iríamos lá para a casa de Alicina e ele estava conversando com o Brasil. Por telefone, sabe? Nada, já tinha morrido, é porque ele não quis dizer. Aí chegou o médico lá, o doutor Jerônimo, que é o médico que atende aqui. Aí me deu uma pressa, não disse não. Está em 20. Eu senti demais a morte dele. Esse era o irmão meu e amigo, mas nós é amigos demais. Índia, teus cabelos nos ombros caídos Negros como a noite que não tem lua Teus lábios de rosas para mim sorrindo E a doce meiguice deste teu olhar Em 2005, Veizinho viveu o momento de emoção Ao presenciar o encontro de Padre Davi Ângelo Leal Com o irmão Padre Rocha Era a comemoração dos 50 anos do apostolado da oração Naquele dia, ele lembrava da difícil decisão do pai Jaime De mandar o filho mais novo, Francisco O senhorzinho, para o seminário Foi quem incentivou o papai para botar ele para estudar Me lembro demais Quando o senhor incentivava Dizia, seu Jaime Venda os bolos, as vacas mais velhas Bota o menino para estudar, eu me lembro disso Aos 90 anos de idade Veizinho é um homem realizado Apaixonado pela família Não cansa de demonstrar o seu amor Pelos 14 filhos 35 netos E 22 bisnetos Eu quero bem demais meus netos Se você souber O Alinara, que é adulto, que é um chefe político Eu quero bem demais O Felipe aqui E as mulheres também As netas minhas, mulheres Do Erame, do Corbinian, do Neto E elas gostam muito das minhas pessoas também Veizinho revela que tem saudades de muitas coisas que fazia E hoje são apenas boas lembranças Eu sinto saudade demais Daquelas coisas que eu fazia E hoje não presto mais para nada De primeira, rapaz, eu corria atrás de boi Pegava por o rabo Trazia Fazia todo o serviço Aqui para mim era um prazer Na minha vida Agora Nada disso Eu botava a roça E aí A boca Queimava Cercava E fazia Serviço Aí Quando era noite Eu plantava mandiocas Roçona grande Não tinha preguiça não Eu levantava Quatro e meia da manhã Ainda hoje eu levanto Quatro e meia da manhã Para você ver Hoje Dos oito filhos de Jaime e Alice Cinco morreram Ao lado de Alaide e Lídia Veizinho permanece conosco Representando com dignidade O legado deixado por seus pais Perguntado se tem medo de morrer Na vez da Silva Rocha responde Tem não Porque muitas vezes eu falo assim Tem de que me dar Aquela dosaria no corpo Eu fico esmurecido Aí só imaginando a morte Não quer dizer que eu falo Quer dizer que eu tenho por certo Eu falo assim Eu não quero morrer não Mas eu tenho por certo a morte E já estou velho O doutor sempre me anima Quando eu faço essa consulta Uma coisa Não, o senhor vai viver muito A comemoração dos oitenta anos Que eu fiz aqui Está com dez anos Tem gente Não, você vai viver cem anos Rapaz, por causa de dado Dá não Olha, quando a gente está velho Dez anos Só falta não passar Por tudo isso Falar de noventa anos E na vez da Silva Rocha É falar de nove décadas De dignidade Parabéns, Veizinho Eu agradeço primeiramente a Deus A meus filhos A meus amigos Meus netos Minhas noras E tudo gostam da minha pessoa Ando devagar Porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz Quem sabe eu só levo a certeza De que muito pouco eu sei Nada sei Conhecer as manhãs E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Para poder pulsar É preciso paz Para poder sorrir E é preciso a chuva Para floreir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender a marcha E tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada Eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhãs E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Para poder pulsar É preciso paz Para poder sorrir E é preciso a chuva Para florir O mais corajoso Tinha nessa região Era eu Trabalhar Hoje me sinto mais forte Mais feliz Quem sabe Só levo a certeza De que muito pouco eu sei Eu nada sei Conhecer Conhecer as manhãs E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Para poder pulsar É preciso paz Para poder sorrir É preciso a chuva Para florir Penso que cumprir A vida Seja simplesmente Compreender a marcha Ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou Tocando os dias Pela longa estrada Eu vou Estrada Eu sou Conhecer as manhãs E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Para poder pulsar É preciso paz Para poder sorrir É preciso a chuva Para florir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega E o outro vai embora Cada um de nós Compõe a sua história Cada ser em si Carrega o dom De ser capaz E ser feliz Conhecer as manhãs E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Para poder pulsar É preciso paz Para poder sorrir É preciso a chuva Para florir Ando devagar Porque já tive pressa Levo esse sorriso Porque já chorei Demais Cada um de nós Compõe a sua história Cada ser em si Carrega o dom De ser capaz E ser feliz E ser feliz É preciso a chuva E ser feliz Apoio E ser feliz Legenda Adriana Zanotto